Olá, meus amigos, como vocês estão? Tudo bem? Eu sou a Drica Dias, designer de joias e estou aqui hoje com vocês na Arte em Casa com a Aba para explicar para vocês como a gente vai fazer uma eco biju, que é esse brinco aqui que vocês estão vendo. Eu acho ele bem bonito. E ele é feito com garrafa pet. Eu tenho aqui os materiais e eu vou te explicar o que você precisa ter. Eu já cortei as garrafas transparentes, mas pode ser de outra cor também, que tem várias cores por aí, vermelha, verde, os pedacinhos de garrafa, tesoura, alicate. Esse aqui é um isqueiro, mas vocês podem também usar vela. Gancho para brinco. Ganchinho para brinco. E argolinhas também. Se vocês tiverem algum outro brinco que vocês não usam mais, também vocês podem estar utilizando. Então, como que a gente vai começar? A gente pode cortar, começar a cortar os plásticos em diferentes formas, né? Agora aqui eu vou cortar retangular. Vocês podem dar a forma que vocês quiserem, né? Eu vou fazer um redondo também, fazer de umas formas bem diferentes. Vou fazer um redondo. E fica bem bonito com esses transparentes. Vocês podem fazer colares e várias coisas. Então, você vai pegar o pedacinho, segurar com a pinça, para não queimar a mão, né? Então, vamos lá. Estão dando para ver? Mais ou menos? A gente queimou uma parte aqui, tá vendo? Vou queimar mais esse pedacinho aqui, ó. Porque ele vai se deformando e vai pegando formas bem inusitadas, bem diferentes. E isso que é o legal da coisa, né? Vai ficar deformando e você não sabe como vai ficar. Olha que legal. Parece vidro. Eu acho muito bonito. Vamos fazer mais um. E você vai controlando a chama para dar a forma que você quiser. E eu acho que também usar as garrafas plásticas bem coloridas vai ficar muito bonito também o trabalho. Então, agora eu já finalizei algumas peças, né? Vou deixar um pouquinho esfriar. Com uma agulha, eu vou furar a pontinha deles. Esse aqui é um pouco durinho, mas a gente consegue aqui furar. Furamos. Eu falo eco biju, porque eu vou explicar para vocês qual é a diferença da eco biju para bio joia. Que antes eu também não sabia. Aí eu comecei a trabalhar com bio joias, aí tive que ficar mais informada, né? Então, a eco biju é tudo aquilo que você vai descartar, né? Vai jogar no lixo. Papel, plástico, tudo isso que vai ser despendido na natureza e vai virar uma outra forma. Nós vamos reciclar e vamos dar vida a eles, né? Então, papel, nesse caso a gente está fazendo a eco biju em plástico e por aí vai. E a bio joia é tudo aquilo que vem da natureza, como madeira, sementes, pedras. Pronto, eu já fiz os furinhos e agora eu vou colocar na argolinha. Vou colocar aqui na argolinha. Pronto, eu já fiz os furinhos e agora eu vou colocar aqui na argolinha. Ok. Pronto. Vamos lá. Esse aqui eu vou ter que abrir mais um pouquinho. Não é difícil, não. Se você... Você pode arrumar outros materiais também pra fazer, né? Tipo, se você não tem alicate, você pode pegar uma outra coisa. A gente vai se arranjando com o que tem. A gente vai adaptando o que é que a gente tem em casa. Quem não tem isqueiro, eu porque não tinha esse aqui em isqueiro, eu tava fazendo com vela. Pronto. Agora vamos fechar a argola. Vamos colocar o brinquinho, o gancho do brinco aqui no meio dessa argola. Fechamos. E aqui já temos o nosso brinco pronto. Gostaram? Eu achei que ficou bem legal. Então, eu espero vocês na próxima arte em casa com a aba. E eu quero ver também o que vocês estão fazendo de criativo nesses dias. Tá bom? Aproveitem e até a próxima. Tchau! Tchau!